O jogo está em você! O jogo está em você! O cara não pode ver o COS também não! Por quê que não pode? Porque meu PC buga! Como assim teu PC buga? Meu PC é comprado no Carrefour! Aí compra na casa da Bahia, pra esse lado! Fala tudo! Não! Carrefour mesmo, filho! É verdade! É sério mesmo? É! Os caras estão entrando tudo aqui, tio! Que isso? Passa pra lá, Juninho! Tu colocou assim, um, dois, três! Vai, vai! Passa lá pra direita vai! Vai que os caras estão entrando, tio! Vai, Juninho! Caralho! Os caras estão entrando, mano! mano Ué filho mudar a senha mano tá me removeu pai tem como mudar a senha não pô vai ter que passar para o outro então que senha que você colocou um dois três é mano meu Deus tu botou um dois três cara muito burro e aí vai do que Akali Akali contra Chaco Akali contra Chaco que ele faz quer jogar esse matchup ligado que esse matchup o pai domina né não escolhe aí escolhe aí pode escolher Akali contra Chaco pega aí é demorou então tá ligado que você vai tomar um pau né tá louco nossa você é louco vou fazer até o experimento aqui nossa juninho você não ganha nem fudendo é louco não ganha nem fudendo ah só vou falar um negócio para você falar uma frase para tu tu tem que tentar sorte que o azar é certeza gostou demorou então vamos ver é o que MD3 não MD1 né MD1 vou no banheiro rapidão já tá em choque já já tô passando mal que isso cara que é isso que é isso é se bem que porra dá tempo de eu fazer um piquenique juninho cwb se eu perder eu já aposento já tá aí tá falando aqui para rapaziada que se eu perder eu aposento não vale não vale sair do mid não vale entrar no mato e não a caixinha hahaha ah então não vale me dar auto ataque vai tomar um cacete velho é louco tá falando que a pessoa errado que que você vai fazer depois que você perder para mim tá louco não sei porque que isso aí não vai acontecer não vai não beleza então tá ligado que eu quero saber o que que vai fazer essa meteu eu ganhei você tá ligado né você ganha qualquer calha e menos da minha demorou então Pia chega aí aqui ó vem aqui juninho dá um queimim dá um queimim tá louco você startou de E bom tá um Bíblia né e por dentro nunca vai saber tá morreu se fosse bem a cá ele startava de que olha aqui ele nobi caramba tô full life tio mais se pô aqui viu juninho vai tomar um dinho fica dando pouquizinho velho vem para o duelo rapaz tá louco você colocou a guarda aí essa vez que eu tava no left hit tio caralho mais um. Nem fodendo. Mano, eu tô errando muito last hit. Que isso? E aí, Juninho, tá suave aí? Pô. Ah, tá bafo. Muito fraco essa calha aí. Essa é a melhor calha de CWB? CWB não, do mundo. Do mundo? Achei fraca. Tá botando aí, fião? Não só eu. Mano, eu não consigo acertar o last hit, mano. Na moral. Eita, rapaz. Eita, tá em choque? Eita, o bagulho é o seguinte, ó, pimenta. Você não pode entrar em desespero. É, não perca essa matchup. Também não. Eita, piá. Muito fraco o sacalho aí. Mas se eu perder, eu já aposento, já. Ah, pimenta. Respeita, porra. Respeita, cara. Tá louco? Nunca vou perder pra tu, tá entendendo? Tu é meu amigo, fi, mas aqui a amizade acaba, tá entendendo? Não tem como não, fi. Você não tá ligando com qualquer calha, não. Você tá ligando com a melhor, melhor do mundo. Não do Brasil, nem do CWB. É a melhor do mundo. E não é de hoje, viu? Sei lá. Eu falei pra você tentar a sorte, porque o azar é a certeza. Eita, rapaz. É, é bem que eu já aposentei, já. Eita, rapaz. Que tá aí, que tá aí, que tá aí. Que tá não. Vai sofrer. Vai sofrer. Vai dar um x1 aí. Ah, tomei um pau, velho. Tomou um pau, Pimp? Que isso, mano? Como assim? Isso aí já era esperado. Ele tentou a sorte, fi. Com o azar, era a certeza. A esperança é a última que morre, fi. Pior que a primeira vez que ele ganhou de mim no x1, ele tirou o print. Dessa vez, ele vai clipar. Ah, clipar não. Vai ter vídeo no YouTube. Vai tomar no cu. Ei, fodeu. Já vou pedir o clipe pros caras aqui, do chat. Eita aí, Juninho. Caralho. Fajada. O Juninho não tá puro, não, mano. Se fizer o exame antidoping, ele é pego. Tá morando. Caralho. Tá louco, mano. Mas você tá ligado que você já tá aquecido, né? Eu acordei agora. Aquecido? Como assim? First. Não, e outra. Primeiro game. Faz três dias que eu não jogo LOL, mano. Nem fudendo. Aham. A última vez que eu joguei foi com você. Tô muito triste. Ixi, verdade. Esse pack tava valendo o nick, hein? Como assim valendo o nick? Como assim eu não falei nada, não? É louco. Já vai me pilhar essa hora da manhã. Não, foi o chat que falou, fi. Verdade, mano. Carrado. Olha lá, o cara perguntou. Pimp, é a sub. Você, Juquinha e o Odão vão jogar ainda ou acabou o time? Fala você, Juninho. Fala você. Depois dessa gameplay que ele acabou de apresentar de chaco aí. Ué, vou virar streamer de Fortnite. Nossa, Juninho. Cê é louco. Tô mó triste. Fregues do Bezola. Pog e Champ. Pimp, não tem tempo pra explicações. Você foi convocado pra jogar na seleção da Copa. Compare-se a granja com o Mari em cinco dias para o início da preparação. O Brasil conta com você. Caralho, vai ter Copa do Mundo, mano. Tá da hora. Bora, bora, bora. Bem-vinda a Samuelshift. Ah. Tá em ficar, tá em ficar. Tá sim, pô. Are you people in the house? Get up. Que isso, que isso, que isso. Que isso, Trash? Tá muito doido, mano. Morreu. Morri, foi. Tu viu como é que eu morri? Não. Não, mas eu achei engraçado. Vai tomar no cu. Morri igual um bote. Já comecei trolando, já. Caralho, Akrinos. Matei, pô. Matei, calma. Matei. E aí, eu puxo isso ou não? Não, não. Ela não tem TP. Ela não tem TP. Ficou pra mim, né? Trollou que sabe. Olha lá o EV, pô. Tá pra mim, é o EVP. Tá meque. Ele tá muito tempo, né? Boa, Pipi Jones. Matei, matei, matei. Nem fodendo. Matei, pô. Quem sabe jogar, não? Eu sou muito bom, véi. Cala a boca, Pipi. Eu sou muito bom, mano. Não, mas ela é mongol também. Sou muito bom, sou muito bom. Ah, ela é mongol, ela é mongol. Sou muito bom, sou muito bom. Ó, farm esses minos, fica a mim e vem naquele mato. Vamos matar ela de novo. Não dá cara, não dá cara, não dá cara. Só sai. Sai pra cá. Não, eu vou beitar aqui, pô. Beitar. Mano, se ele vier, é muito danço. Ela tem 4 de farm, ela tem 4 de farm. Se o jogo não acabou pra ela, eu não sei. Ela tem 4 de farm, eu tenho 27, mano. A wave é tudo no top, mano. Ah, mano, vai tolando. Ele tá ligando 2, mano. Olha isso, mano. Ó o bot lá, morreu. O que tá acontecendo nesse jogo, mano? O maluco tá muito pedido, viado. Ih, tá pistola, tá pistola. Ih, chuta não, parceiro. Vou ou não, relax. Eita, ele desafiou, hein, acredito. Mata ele que eu mando kkkk. Ah, você quer dervar? Vamos dervar, vamos dervar. Você vai nisso? Eu vou. Forma a wave, forma a wave, forma a wave. Pra eu pegar a exp. Ah, eu fudendo que eu tenho isso. Deixa ela perder a wave aí, foda-se. O cara tá com T9 de farm, mano. Só a gente tá passando muita fome. Tá difícil, aí? Olha lá, já fomos pra dar gol, olha lá. E o tio tá do meio. Mas tá farmando o que sabe. Cadê o Lima? Tu sabe, Pimp? Onde ele vai estar arrumando? Quem que é o Lima? Hã? Quem que é o Lima, cara? É o quê? Quem que é Lima, cara? Não, ele sim, pô. Que Lima que ele é? Sei lá onde ele tá, velho. Lima, pô, é Lima, cara? Cadê o Lima? Tu sabe, Pimp? Onde ele vai estar arrumando? Boa, Pimp. Ó, tem um Lima aqui, Pimp. Eita! De brinde? Estunou, estunou? Calma, calma. Estunado. Fleta. Jarrada. A LB mata. Qual é? Eu sou Lê Rivens. Ou ela aí, pô. O X-Brickinson. Hashtag fome. Vou matar, vou matar o EZ. Confia? Tá lá, tá lá. Vem por aqui, eu vou por cima. Eita. Ah, eu chego. Mas eu demoro. Ací útil, Alistar. Tá burto. Hum. O que é isso? É o trash, viado. Vamos de GG? Vamos de GG? GG jogão. O que você achou da convocação da seleção? Ah, eu já não sei, velho. Eu jogo LOL, mano. Eu nem tô vendo isso aí, tio. Seleção do quê, mano? Porra, é essa? Futebol, caralho. Aqui é LOL, mano. Olha esse, olha esse. Olha esse. Você vê a Cinecinha, Grinos? Ah, não. Tô tretando aqui. Obrigado. Pô, Gabriel Pimenta. Caralho, cara de Deus. Mano, quando a Copa foi no Brasil? Nossa, quando a Copa foi no Brasil que veio vários gringão, mano. Caralho. Nessa época aí, mano, você é louco. Eu não saía de casa. Meus brother contavam tuas histórias, tio. Tu foi em estádio ver jogo, já é pinto? Não, não, não. Da Copa não, da Copa não. De futebol já. Eu nunca fui nenhum, mano. Tô brotando, tô brotando, tô brotando. Nossa, esse Cinecinha, meu Deus do céu, mano. Tá sem uma perna, tadinho. MENDAIO. Qual o cara não tomou o Cinecinha? Eu vou pegar um rango lá e passar um ad. Heróis rapaziada. Bora, bora. Amém. Bona aqui. Boa, Deus. Tchau, 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 tchau.